E a alegria continua no espaço Planeta Pegada, no final de linha de Cajazeira 11, é a ressaca do Planeta Folia. Neste sábado, a partir das 19 horas, tem a banda Chinelo de Couro. E no domingo, a partir das 4 horas da tarde, estreando no Planeta Pegada, Grupo Samba de Maré. É isso aí, Grupo Samba de Maré, neste domingo. Cheguem cedo, porque o que é bom dura pouco. Casadinha, apenas 5 reais. Espaço Planeta Pegada. Venha ser feliz de novo.